Música Recuamos à época medieval, mais precisamente ao reinado de D. Dinis. As ruas de Torre de Moncorvo enchem-se milhares de visitantes que por estes dias recriam estes tempos antigos. Música Eu sou alquimista, neste momento estava a meio da maceração das ervas, estava então a escolher as melhores ervas porque íamos fazer um tónico, íamos então fazer um óleo, para tratar uma mesinha, mas neste caso era um tónico para as mulheres se perfumarem, um azeite para elas meterem aqui atrás do pescoço, quando não andam mais banhadas, ou está muito frio para ir ao rio, metem aquilo e pronto, já não ficam a feder, já não ficam a searar tão mal. E as pessoas procuram essas coisas? Diga-me, a senhora gostava de andar a searar mal e ninguém andava à sua beira. Eu acho que sim, senhora. Para já não me tenho corrido mal a vida. Mas também, o meu trabalho não passa só por aí. O trabalho de um alquimista é ter o conhecimento das ervas e ter também um conhecimento do corpo físico, para assim poder usar as ervas para tratar as pessoas que aqui vêm, algumas com algumas maletas, que não se viram para Deus, mas viram-se para mim porque já nem Deus já já conto. E por acaso já andou à procura da pedra filosofal? Senhora, isso é um bocado tabu falar um pouco disso. É assim, eu creio que é um mito. Eu, no todo o conhecimento que adquiri até hoje, acho que não há provas suficientes para chegarmos a uma tal pedra que granta a vida, não é? Porque, senhora, isto tem que ser troca por troca. As coisas transformam-se. Não vai agora ressuscitar alguém a uma coisa assim parecida, só porque Deus nosso, senhora, assim, deu a graça, não é? Porque se Deus nosso senhor assim entender, ele, pronto, não é? Mas isso era milagre, não era a pedra filosofal. O alquimista, assim como o ferreiro, são os senhores do fogo. E é através do fogo que se dá a passagem da matéria a um outro estado. O ferreiro conseguiu pela primeira vez, graças ao calor das brasas, endurecer as formas conferidas ao ferro. Os alquimistas chegaram ao Península Ibérica na Idade Média, procurando a pedra filosofal necessária à produção de ouro partida de metais considerados inferior ao cobre, chumbo, pestanho e ferro. Torre do Moncoro e o ferro sempre estiveram ligados desde que o homem começou a minerar as terras. O ferro de grande qualidade era reconhecido pelo mundo e em muitas rotas de comércio. O que levava a que muitos comerciantes rumassem até estas terras, levando outros produtos, culturas e tradições. A alquimia do ferro, como se sabe, os alquimistas procuravam sempre a pedra filosofal e transformar também todos aqueles metais que não fossem muito valiosos no ouro. E, portanto, a alquimia. E isso serve também de mote para aquela alquimia do ferro que o município de Torre do Moncoro há cinco anos, pelo menos, tenta e luta para que seja uma conquista e uma realidade que é a reabertura das minas de ferro de Moncoro. Portanto, nada do que, estando na terra com o maior jazigo de ferro da Europa, se faça alusão ao ferro. Juntamente com um rei que patrocinou exatamente este tipo de feiras e que deu o foral a Torre do Moncoro, que é Dom Diniz. Juntamos a alquimia do ferro com o foral a Torre do Moncoro para fazermos esta grande festa, mas também não esquecendo o objetivo primordial, que é o económico, para mobilizar e dinamizar as sinergias económicas do Conselho, os promotores económicos do Conselho, dar a mostra dos nossos produtos endógenos, nomeadamente a amêndoa coberta de Torre do Moncoro. E, portanto, é dentro deste espírito que se realiza mais uma Feira Medieval de Torre do Moncoro. A Feira Medieval é uma aposta do Conselho e eu costumo dizer que é diferente das outras porque não se trata de uma contratação de figurantes, mas de envolver as associações do Conselho e do próprio Conselho. Eu acho que a Feira Medieval de Torre do Moncoro é esse conceito diferente que dinamizou, que é a envolvência das próprias pessoas, dos moncorovenses, de todas as freguesias para estarem presentes e trajados na Feira de Torre do Moncoro. O que é que pode encontrar? Primeiro, antes de mais, pode ver todo o fabrico do ferro. O que nós fazemos na Praça Francisco Meirelles é todo o processo, desde que se tira das entranhas da terra até fazermos objetos necessários para a época que era a época medieval. Depois encontra toda uma promoção de produtos endógenos do Conselho. E depois representa também algo que é extremamente importante, que é a cultura de um Conselho, a identidade de uma região. E não nos podemos esquecer que Torre do Moncoro está aqui numa zona de transição. Se bem que pertencemos à Comunidade Intermunicipal do Douro, não nos podemos esquecer que somos o Conselho mais a sul do Distrito de Bragança e, portanto, desta parte das terras de trás dos montes. O que podemos encontrar é essa multiculturalidade. E é isso que nós queremos fazer prevalecer. É que o Douro é uma porta aberta. Hoje é talvez uma das zonas turísticas mais procuradas, mas também não nos podemos esquecer que somos uma porta de transição para todo o Planalto. O Planalto Mirandês, a Terra Fria Transmontana. E é isso que Torre do Moncoro quer ser. Quer ser um município do Douro, inserido no Douro, nas encostas e nas vinhas do Douro, no património mundial do Douro, mas também uma porta de entrada para toda a Terra Transmontana, que é isso que pretendemos. No primeiro dia estiveram presentes mais de 800 alunos do programa Conhecendo-nos. Numa forma de intercâmbio de experiências, tanto do lado espanhol como português. Eu já participei o ano passado e este ano, mas a escola em si já participa há mais tempo. É uma muito boa maneira de fazer uma ligação entre Portugal e Espanha, por dar-nos a conhecer pessoas de fora e outras realidades. e dá para criar boas ligações entre todas. Isso é muito importante. Eu sou Torre do Moncoro, então eu normalmente quando participe, participe através da minha escola. Nós formamos grupos, até fazemos teatros, danças, cantamos e fazemos essas coisas. Eu participo à Trigente, porque foi quando me mudei para cá, porque eu não vivia aqui, vivia em Aveiro. E acho que isto é tudo muito bom, porque dá para conhecer culturas novas. Falar com eles é muito engraçado, porque apesar de eles nos compreenderem, tem sempre algumas diferenças. e vemos realidades diferentes. E dá sempre a conhecer pessoas novas e é sempre um momento mais descontraído do que, por exemplo, estar dentro da sala de aula de História e a falar-nos aquilo e tudo. É muito melhor estarmos aqui e vermos a realidade mesmo como é que era. Conhecemos culturas novas, compartilhamos... Estamos juntos todos. Sim, está muito bem, porque conhecemos gente nova e nos socializamos mais. Alexandre Menino e Beatriz Ariosa tiveram a oportunidade de ser Dão Denis e Dona Isabel por um dia, sendo este concurso uma forma de envolver o agrupamento de escolas de todo o João Corvo. Está a ser uma experiência bastante enriquecedora e bastante boa. É algo que nós gostamos, penso eu, gostamos de fazer. Eu gosto, na minha pessoal opinião. E é algo que é bastante divertido, para mim. É algo que é novo, que eu nunca fui rei, por um dia. Estou a ser-lo pela primeira vez. É um papel bastante importante, depois de um... Dão Denis foi um rei importante para Portugal. E é um papel que eu estou a gostar de representar, apesar de... se calhar não ser a pessoa mais indicada em questões de atuação, mas em questões de outras coisas, eu acho que consigo aguentar-me bem naquilo que estou a fazer. Está a ser uma experiência muito boa. É bom ver que os jovens se envolvem nesta atividade, que é tão importante para a vila. É muito enriquecedor. Muito difícil ser rainha. É um bocadinho complicado, mas... Com o esforço, consegue-se envolvente. É uma atividade gira. A Feira Medieval de Torre de Moncorvo conta com mais de 90 mercadores, artesãos, místicos e tabernas, onde se podem provar os sabores da época. A cerveja artesanal, a nossa cerveja artesanal tem o nome de mua, que é o nome de um cabeça onde está a maior gizida de ferro da Europa, que é o cabeça da mua no Carvalhal. E como nós fabricamos, pusemos-lhe o nome da mua. Cerveja artesanal, pronto, é feita com produtos artesanais. Não leva nada de produtos industriais, não leva gás carbónico, nem nada. Mesmo o gás da cerveja é um gás natural. Nós, normalmente, temos três tipos de cerveja. Temos a cerveja acetalta, a cerveja preta. Temos uma cerveja, que é uma IPA, que é uma cerveja mais amarga, e uma cerveja mais leve, que é a cerveja de trigo. Para a feira medieval de Toro de Moncorvo, nós fazemos uma cerveja especial, que é a cerveja de amêndoa. Como estamos na zona da amêndoa, nós fazemos uma cerveja, mesmo com a amêndoa de cá. É evoluído favoravelmente, cada vez mais gente, e está muito bom. Nota-se que cada vez que há mais expositores e cada vez há mais expositores locais. Os expositores locais, os comerciantes locais, estão a aderir muito à feira medieval de Moncorvo. Em Alquimia, houve esse cuidado também de decorar esta barraca? Sim, nós temos o cuidado de todos os anos mais ou menos decorarmos a barraca com o tema temático da feira. Como este ano, a Alquimia do Ferro, como podem ver, o nosso balcão está decorado com ferro pela parte exterior. Muitos estrangeiros, alguns espanhóis, ingleses. O ano passado servimos aqui bastantes ingleses. Este ano, por acaso, já servimos um casal inglês também. E há muitos estrangeiros, nomeadamente espanhóis, que estão aqui ao lado. E eles gostam principalmente destes eventos. Eu acho que foi uma boa aposta, desde que este executivo está e tomou posse, que tem vindo a dar mais valor, digamos assim, à feira medieval. E eu acho que o movimento a muita gente colocou-me um corvo no mapa desta forma. E é muito bom porque, principalmente neste dia, na sexta-feira, as escolas interagem todas e a população já adere. Portanto, de ano para ano estamos a crescer, mesmo em população visitante e nos figurantes, nas pessoas que vão aderindo à atividade. Acho que foi muito bom. Eu acho que já é a sétima vez que faço e se continuar, vou continuar também porque é mesmo muito bom, vale a pena. Em mim, como nas outras barracas, eu acho, as pessoas vêm e compram sempre alguma coisa. Porque também já há outras feiras, mesmo aqui por perto, e então as pessoas vêm aqui e compram algumas coisas para se prepararem também para a feira delas. Acho que sim, que é bem procurado. Nós produzimos chocolate artesanal, essencialmente com produtos que nós também temos, a amêndoa, essencialmente com amêndoa, e produzimos também a amêndoa com canela e bombons com recheios. Os recheios são variados, vão variando ao longo do ano de acordo com os produtos que nós vamos tendo e de acordo com também com as exigências do cliente. Ouvio, ao longo destes anos evoluiu muito. O primeiro ano foi uma brincadeira, o ano seguinte foi mais ou menos uma brincadeira também. Pronto, estes últimos quatro anos, mais quatro, cinco anos, mais ou menos, acho que tomou, principalmente estes últimos dois anos, a dinâmica é completamente diferente. Por estes dias, milhares de pessoas rumam até Torre do Moncorvo para visitarem a já tão famosa Eu venho do estrangeiro, portanto, mas sou natural daqui de Moncorvo e acho isto extraordinário. Há quatro anos eu e o meu venido costumamos vir porque acho isto excepcional para promover a nossa região no interior, um bocado desertificada e acho isto maravilhoso da parte da Câmara e das escolas aqui do Torre do Moncorvo e da população e dos comerciantes e acho isto correiro. É uma implicação da parte de toda a gente, quer se és dos alunos, dos pais, dos comerciantes, dos visitantes, como nós, acho isto extraordinário a implicação das pessoas. Melhorado, bastante, tem inovado, tem, há cada vez mais participantes, quer se és na área do ferro, quer se és nos comerciantes e inovado. Bem, a não ser o tempo que não está do nosso lado, acho que está um porreiro, está sempre bem, tem-se implicado muito, 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 todos. A animação desta feira no Carnaval fica a cargo da companhia de teatro Alma de Ferro, que recria vários momentos da época medieval. Além de algumas peças de teatro que fazíamos já à noite, fazíamos esta parte da representação dos mendigos e animamos a feira durante os três dias. Realmente os mendigos que chamam realmente a atenção e o meu é o primeiro ano, estou a substituir um colega que não pode votar por venda, então é o meu primeiro ano que estou a acompanhá-lo. Para já, e o tempo está a ajudar também, está a correr bem, este também é um dia em que ainda é pessoal, pessoas trabalham, há menos jeito, mas mesmo assim está a ter uma boa afluência e a parte da manhã está a correr bem. Este é um dia especial do agrupamento de escolas, eu trabalho no agrupamento de escolas, é um dia especial do agrupamento de escolas, é onde a comunidade escolar, não só as nossas escolas, como também as de Espanha e todas as do distrito vêm para a Torre de Mão Corvo. Este dia é um pouco, não é fraco, mas à noite vamos ter muita gente, mas não é tão forte porque as pessoas trabalham, mas durante o sábado e domingo é um enchente e acho que as pessoas devem vir para a Torre de Mão Corvo, a Torre de Mão Corvo tem muito para lhes ajudar, então na feira aproveitem, vão divertir-se, vão comer as nossas coisas boas, como molheiras, postas, tudo o que nós temos para oferecer, então olha, eu só faço um apelo que venham para a Torre de Mão Corvo e nós cá estaremos para lhes receberem. É a nossa feira, é a nossa feira de nosso conselho, nós somos Torre de Mão Corvo. Além disso, também acho que é a envolvência de toda a comunidade que se interesse muito com a feira, participa e é um bocadinho diferente. E não só, também nós estamos no interior, estamos aqui para chamar pessoas para a Torre de Mão Corvo, para o interior, o turismo, a parte do turismo para que as pessoas venham e nos tragam também alguma economia, pronto, deixem aqui também um pouco de dinheiro e conheçam o interior e conheçam a nossa terra, acho que é isso também, que esta feira e este município apostam, para que as pessoas se desloquem dos grandes centros e venham para a Torre de Mão Corvo. é um dos principais fatores é a feira que tem essa vantagem de também promover o concelho. É a primeira vez que não conhece, fica com o bichinho e vai no próximo ano. A feira medieval de Torre de Mão Corvo já vai na oitava emissão e tem crescido de ano para ano, sendo já um evento de grande importância no distrito de Bragança, atraindo milhares de pessoas, tanto de Portugal como do estrangeiro. e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri